Música Fala galera, beleza? Tamo de volta hoje para homenagear Minas Gerais com uma receita deliciosa de pão de queijo em 3 versões o tradicional, o recheado com catupiry frito e o mini sanduíche de pão de queijo com linguiça mineira essa receita é fácil e rápida, então assiste até o final do vídeo e deixa lá nos comentários qual das 3 versões é a sua preferida aproveita para deixar o like e se inscrever e para mais conteúdo siga as nossas redes sociais bora para o vídeo esses são os ingredientes da nossa receita e ao longo do vídeo eu vou mostrar todos eles conforme formos adicionando na descrição você também vai encontrar essas medidas adaptadas para xícaras e colheres repare que eu uso tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo isso porque o polvilho doce tem um sabor mais suave e deixa o pão mais borrachudo já o polvilho azedo ajuda na crocância e tem um sabor mais intenso então para ter todas essas características juntas e equilibradas eu gosto da receita que usa os dois polvilhos a gente começa misturando os ingredientes líquidos em uma panela e aquecemos até ferver é recomendado usar óleos mais neutros como de girassol, milho ou canola depois misturamos os ingredientes secos os polvilhos doce e azedo e o sal cuja quantidade deve ser usada a gosto essa receita leva 2 gramas mas o tipo de queijo usado pode alterar a quantidade necessária então ao final prove a massa e ajuste o sal se preferir hora de adicionar a mistura líquida ainda quente e mexer é importante fazer isso antes de adicionar o ovo já que não queremos que ele cozinhe em contato com a massa os queijos entram no final e é hora de colocar a mão na massa você pode fazer todo esse processo dentro da tigela ou colocar na bancada como preferir basicamente é só misturar até ficar liso e não grudar mais na mão e aí e aí e aí e aí quando a massa estiver pronta resfri em geladeira por pelo menos 10 minutos isso vai ajudar na hora de modelar os pães eu peso e modelo os meus pães com 30 gramas é bem simples não tem segredo nenhum basta enrolar com a palma das mãos e com esse peso essa receita rende 20 pãezinhos para fazer os mini sanduíches de pão de queijo com linguiça eu peso cada bolinha com 50 gramas na hora de modelar é bem parecido basta deixar nesse formato mais alongado se optar por esse formato de mini sanduíche com 50 gramas essa receita vai render 12 pãezinhos eles estão prontos para serem assados mas se você quiser congelar eles duram até 3 meses no freezer cozimento é feito em forno a 180 graus por 25 minutos mas lembre-se que cada forno é um forno e você vai saber o momento certo de tirá-los quando estiverem dourados para fazer os pães recheados e fritos eu coloco o catupiry numa assadeira e levo no freezer até congelar porque isso vai facilitar na hora de modelar igual tradicional eu peso com 30 gramas e durante a montagem é importante ter cuidado na hora de fechar para não vazar durante a fritura e aí 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 pães até ficarem dourados. A temperatura de fritura ideal é de 170 a 180 graus e estes ficaram prontos em 4 minutos e meio. A temperatura de fritura ideal é de 120 a 180 graus. A temperatura de fritura ideal é de 120 a 180 graus. A temperatura de fritura ideal é de 120 a 180 graus. Amém.